No fogão tá cozinhando pouco que tem pro almoço, apenas arroz e feijão. O armário da cozinha, então, vazio. Aqui eu tenho o trigo, tem esse trigo aqui e tem uma sopinha que é da minha neném, que ela come sopinha. Tem um feijão trofeiro e a vasinha de um bolo aqui. Isso, né? Isso. Isso tudo você recebeu de doação ou conseguiu cobrar? Foi de doação isso aqui. Tá acabando. Tá acabando. A Claudenia mora com o marido e mais cinco filhos. Uma delas é a Dejaci, de 23 anos, que tem hidrocefalia e depende exclusivamente da mãe, o que a impede de trabalhar fora. A família recebe apenas a aposentadoria do seu Raimundo, que é de um salário mínimo. Com esse dinheiro, eles precisam pagar as contas, fazer supermercado e comprar os remédios da filha. Pago R$ 400,00 de luz, pago R$ 200,00 e pouco de água. Aí a gente tem que ir traçando. E aí tudo fica caro? Como é que o senhor fica vendo que os preços dos alimentos, tudo está subindo? A gente vai fazer um pouco de economia. Numa parte, aí a gente corta uma e bota outra, mas um preço mais melhor, né? E aí a gente vai levando a vida desse jeito. O que alivia todo mês são as doações que a família da Claudenia recebe. Ela é uma das 90 famílias que recebe em todo mês ajuda da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. As doações são feitas por voluntários, mas principalmente pela instituição La Luz, que é parceira da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Tudo que é arrecadado pela instituição é distribuído para levar qualidade de vida para as famílias que estão em situação de pobreza. Eles fazem a captação dos recursos e uma vez por mês fazem a doação desses alimentos para essas famílias. Além de cestas de alimentos, também são arrecadados materiais escolares, brinquedos e roupas. Tudo que acaba fazendo diferença na vida de quem não tem quase nada. Ajuda muito, porque às vezes vem dois pacotes de arroz, vem uma lata de óleo, vem um café, vem um açúcar, vem um leite. Tudo ajuda a gente. Você também pode ajudar a transformar o Natal dessas famílias. As doações podem ser feitas até o dia 8 de dezembro, na sede da Record TV Goiás ou nos pontos de coleta dos parceiros. Os alimentos são entregues antes do Natal e fazem toda a diferença para famílias que às vezes falta até a esperança. Se não fosse a cesta, a gente devia mais apariado aí.